Olá, seja bem-vindo! Neste vídeo você vai ver o antes e o agora de atrizes que estão sumidas da televisão, e saberá a idade de cada uma delas. Antes te peço só para deixar seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Com isso você ajuda ao vídeo chegar a mais pessoas. Vamos começar por Carol Machado, hoje ela está com 47 anos. Mayara Magri, hoje atriz está com 60 anos. Elaine Cristina atualmente está com 72 anos de idade. A próxima da lista é a atriz Fátima Freire, hoje ela tem 69 anos de idade. Alexandra Marzil atualmente está com 54 anos. Carla Camurati, ela hoje tem 62 anos. Teresa Seiblitz atualmente tem 58 anos. Sura Berdy Shevski atualmente está com 69 anos. René de Vialmômondo hoje está com 69 anos. A próxima da lista é Isis de Oliveira, que hoje está com seus 72 anos. Rita Guedes atualmente está com 50 anos. Rita Guedes atualmente está com 50 anos. Rita Guedes atualmente está com 50 anos. Na Jara Toretta, a atriz hoje tem 56 anos. Na Jara Toretta, a atriz hoje tem 56 anos. Me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas deixando seu like. Luciene Adame, ela hoje está com 58 anos. Bruna Lombardi hoje tem 70 anos de idade. Bruna Lombardi hoje tem 70 anos de idade. Priscila Camargo atualmente está com 64 anos. Tânia Alves hoje tem 60 anos. Tânia Alves hoje tem 69 anos. A próxima é a atriz Luma de Oliveira, e atualmente ela está com seus 58 anos de idade. Simone Carvalho tem atualmente 62 anos. A próxima da lista é Mila Cristi, hoje com seus 51 anos. Isadora Ribeiro atualmente está com seus 57 anos. A próxima da lista é Joana Fon, e atualmente ela tem seus 83 anos. Patrícia França hoje está com 51 anos de idade. Cláudia Liz, hoje atriz tem 53 anos. A próxima é Silvia Bandeira, que hoje está com 72 anos. A próxima é Silvia Bandeira, que hoje está com 72 anos. Lúcia Veríssimo atualmente tem 64 anos. Simira Camargo tem hoje 70 anos. Simira Camargo tem hoje 70 anos. Simira Camargo tem hoje 70 anos. Nadie Lippi atualmente está com seus 66 anos. E a próxima da lista é a atriz Luisa Tomé, e atualmente está com seus 61 anos de idade. Gisela Reima, atualmente a atriz está com 56 anos. Luise Cardoso, atriz hoje está com 67 anos. Luise Cardoso, atriz hoje está com 67 anos. A próxima é Suzy Rego, que atualmente está com 55 anos. A próxima é Suzy Rego, que atualmente está com 55 anos. A próxima é Letícia Sabatela, ela hoje está com 51 anos. Aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo esse vídeo e qual dessas atrizes você acha que continua ainda muito linda. Angelina Muniz hoje está com 67 anos. Elida Lastorina atualmente está com 63 anos. Deixe o like no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço, o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.